Oi gente, tudo bom? Eu sou a Léo Maquiadora, eu sou maquiadora artística e faço transformações e hoje eu vou me transformar no Rei Leão. Então eu vou me transformar no Mufasa, o pai do Simba. Eu já fiz a transformação do Simba e do Scar, eu gosto muito de fazer transformações da Disney. Então eu já fiz várias transformações de várias princesas, vários personagens da Disney e hoje vai ser mais um para a minha coleção. Então se você ainda não é inscrito no meu canal, já clica aí, aproveita, se inscreve e deixa o seu joinha aqui para a tia Léo Maquiadora. Vamos lá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pessoal, então a minha transformação em Mufasa ficou assim. Eu achei que ficou bem bonita, espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, já aproveita, se inscreve e deixa um like aqui para o Léo Maquiadora. Um beijo para todos vocês. Parabia e eu não vimos você na apresentação de Simba. Isso foi hoje? Oh, eu me sinto rei. Devo ter perdido a memória. Ora que é essa? Desmemoriado como é, como irmão do rei, deveria ser o primeiro da fila. Eu era o primeiro da fila até que nasceu a Bolinha Peluda. A Bolinha Peluda é meu filho e seu futuro rei. Ah, eu tenho que treinar reverência? Não dê as costas para mim, Scar. Oh não, Mufasa. Mas é melhor você não dar as costas para mim. Isso é uma ameaça. Calma, calma. Eu não sonharia em desafiar você. Berma, por que não? Em matéria de cérebro, eu tenho a herança dos leões. Mas em matéria de força bruta, eu receio não ser um bom representante da espécie.